A febre maculosa é uma doença grave que pode matar em poucos dias e o carrapato transmite a bactéria causadora da doença. Esse é o Mequeen, é a fase jovem do carrapato estrela, se confundir com uma pontinha, uma pintinha na pele. Se a pessoa tiver febre no período de incubação, que é entre 2 a 14 dias depois de frequentar a área verde, deve procurar um serviço de saúde, um médico, e falar que ela esteve numa área que tinha presença de carrapato. A febre maculosa tem cura, tem um tratamento com antibiótico específico, não se automedicar, não frequentar a vegetação. Pisar na grama, sentar na grama, fazer o piquenique, deitar na grama, não faça isso. Principalmente quando está perto de uma lagoa, de um riozinho, de uma água, a vegetação ali é provavelmente infestada por carrapatos. Chegou em casa, tomar um banho quente, usar a buchinha vegetal, fazer de novo a inspeção no corpo e remover esse carrapato com cuidado, de preferência usando uma pinça. Segura ele bem no meio do corpo e faz movimentos de torções suaves e puxa delicadamente, evitando apertar, esmagar ou quebrar o carrapato.